Na verdade, o futebol feminino evoluiu muito nos últimos anos. O Brasil é uma das forças do futebol feminino, mas hoje nós temos muitas outras seleções que estão se destacando. Hoje nós temos a nossa comissão técnica formada por profissionais que atuam mais diretamente no campo e todos esses profissionais de apoio, onde se inclui a psicóloga, que dá um suporte bastante bom nesse quesito emocional, na parte emocional. Nós permanecemos durante muito tempo concentrados em regime de concentração, então alguns desgastes do dia a dia acabam se apresentando. A gente está utilizando, na verdade, o que a ciência oferece de mais moderno para a preparação de atletas de futebol. Nós temos na nossa comissão técnica a presença de um fisiologista, que é o responsável pelo controle das cargas de treinamento, o controle individualizado também das atletas. E ele disponibiliza para a gente toda a tecnologia possível para que o desempenho das atletas sempre melhore. Baseado nos testes, na posterior avaliação desses testes, nós sentamos junto com o fisiologista, junto com o pessoal da comissão técnica, e nós percebemos que as atletas têm uma dificuldade na condição neuromuscular delas. Então, hoje é um trabalho que nós estamos focando muito, é essa questão da melhora no trabalho neuromuscular. Então, a gente tem sessões de musculação que estão sendo feitas, nós dividimos em grupos, e quase todos os dias as atletas são submetidas à carga de treino nos aparelhos, nos equipamentos da musculação. A gente consegue realizar um trabalho com uma qualidade maior nesse equipamento isocinético do que um aparelho de musculação propriamente. Então, esse equipamento foi colocado à disposição nossa e nós temos utilizado bastante no sentido de recuperação e de reequilibrar a musculatura daquelas atletas que, em função da sua prática, ou em função de lesões, em função, enfim, das atividades comuns aí do futebol, às vezes a musculatura fica em desequilíbrio. Essa videoanálise tem ajudado bastante para corrigir gestos esportivos, por exemplo, finalização ao gol. Muitas meninas que a biomecânica não é o ideal para que coloque a bola dentro do gol, e a gente vem trabalhando através da análise, da videoanálise, a gente vem corrigindo esse gesto. E aí a gente tem um canal na internet que cada uma recebe o vídeo dela, e depois ela manda essa comunicação para mim, o que ela achou, o que ela achou de errado, e aí a gente depois debate, fala, eu acho que dessa maneira fica melhor.